Você vai perder uma partida... Mas eu nem jogo aqui no Lee Chess, então meu rating é baixo aqui É muito raro, eu costumo jogar mais no chess.com, né? Mas qualquer hora eu vou jogar aqui no Lee Chess pra ver como é que é também Bom, então jogando minha inglesinha aqui Isso aí, 450 partidas, 450... Deixa eu ver o que mais... 450 pessoas jogando, aí sim galera, bora lá, bora lá Quem aí que não tá dentro ainda? Tem 550 aqui na nossa live, quem é que não tá jogando no torneio? Entra aí, não precisa ter... Ficar com medo de jogar, não Não importa seu nível, bora jogar Hoje eu quero colocar todo mundo pra jogar o torneio aqui Fala Paulo, Evandro, como já tinha renovado o Santu do Chess Flix Como eu faço pra migrar para o bônus? Ô Paulo, manda e-mail, manda mensagem pra galera do suporte Que a gente vê pra você Mas assim, o... Ah, mas assim, os bônus, você pode ficar tranquilo Que quem é aluno do Chess Flix já recebe tudo já, tá? Pra quem é aluno do Chess Flix, a gente tá colocando dentro da plataforma Todos os cursos, tudo, tudo Aluno do Chess Flix tem direito ali a todos os cursos já Você pode ficar tranquilo Cara, eu vou ir atrás desse Bispo aqui, hein? Vou atrás desse Bispo aqui, vou jogar G5 mesmo Vamos lá, né? Ah... Torneio primeiro, trabalho depois Tem muita gente no trabalho aí, né? Tô vendo o pessoal falando Tô trabalhando, tô trabalhando A galera tá acompanhando só Só na vontade de jogar aí Bom, tem que tomar cuidado aqui pra não tomar nenhum truque, né? Tem essa cravada aqui, mas... Temos uma peça a mais, né? A gente tem uma galera no trabalho Ah... Acho que fiquei de fora Alguém consegue me confirmar se tem vaga no Chess Flix ainda? Tiago, faz o seguinte Clica aí no link que tem na descrição pra fazer as matrículas Se você conseguir fazer a sua matrícula Então já era Você tá... Você tá dentro, tá? Se tiver aberto ainda as matrículas Você consegue entrar Bom, vou jogar aqui dama e oito Vamos trocar essas damas Já que temos... Já que temos uma peça a mais, né? Peça por dois peões, né? Mas uma peça a mais Vê aí se tá certo, Tiago E aí você me fala Mas o link pra fazer as matrículas tá aqui na... Isso, o Victor mandou agora Mas assim, cara, faz rápido Porque qualquer hora... Minha equipe vai avisar aqui No momento que não tiver mais... Mais vagas eles vão fechar Bom, vou tomar aqui então Xadrez nobre Meu canal chegou a 10k agora Parabéns! Parabéns! Voltou depois de 7 anos Show! Ahn... Olha... Eu querendo me enrolar aqui Vamos jogar a 2d8 Defender o peão de d6 Contra cavalo c7 Vamos ter que jogar um bispo f7 Vai ser o jeito aqui... Vai ser o jeito aqui... Boa noite, Evandro! Acabei de entrar pro Chessflix! Show de bola! Seja bem-vindo! Ah, sim! Paulo, manda mensagem Manda mensagem lá que a gente consegue ver pra você Beleza? Ahn... Caramba! Tá... Me apertando aqui, hein? Vamos jogar um H6 Uou, bispo é 6? A gente tinha bispo H4 e ele tava... Tava me pressionando aqui, né? Mas vou tomar em G5 agora Isso, Paulo! Me manda mensagem que a gente vê pra você Ficar tranquilo Ahn... Deixa eu ver aqui... Bom... Jogar a torre 8... Beleza! Quantos... Eu tô curioso pra saber quantos inscritos que tem no turnê agora, hein? Tô bem curioso pra saber Quero saber se todo mundo entrou aí Até a galera do trabalho tava entrando, né? DRAGONBUS DRAGONBUS O que que é o CHESSFLIX? Já já eu explico pra você O que que é o CHESSFLIX E o que que tá rolando hoje aí, né? É... É... 488 agora Show! Vamos bater os 500 aí então, né pessoal? Hora de bater os 500 aí No nosso torneio Pó, vou jogar um torre F8 Pó, vou jogar um torre F8 Hum... E aí... Bom... Vou tomar aqui em F1 E aí... Sobraram algumas peças aqui, né? Vamos jogar cavalo C6 Hum... Fala Richard! Na próxima eu entro Show de bola! Só que ó... Te avisando já Que essa última vez Que vai ter esse desconto Absurdo, tá? Que... Esse tipo de loucura Acontece... É muito raro de acontecer, né? O pessoal falou já Pra eu buscar um psiquiatra Já... Na sexta-feira Quando eu abri... Hum... Deixa eu ver aqui... Fala Samuel! Matriculei só pra... Pô Samuel! Tá na hora de você começar a estudar também, hein? Se começar a estudar... Ninguém segura aí, hein? Começa a participar das... Das lives sempre, Samuel! Que aí você... Com as lives você cria ali... Você fala assim... Pelo menos na terça-feira Às sete da noite Eu vou estudar xadrez Vai ser o... O tempo ali que você reserva pra estudar Vamos ver aqui... Vou jogar D3... Faz 25 anos que tá nessa... Não, mas agora vai! Vamos! Bota fé que agora vai, hein? Hehehehe... Hehehehe... Bom... Jogar cavalo C2... E dama, né? E... Pô... Como é que é? Tô deixando... Ah, não... É... Que incrível! Não tem mate em 1 aqui... É... Bom... Jogar esse aqui... E... Esse... E esse... E esse... Beleza! Valeu, hein? Não sei quem que tava jogando comigo... Manda aí no chat pra eu saber também... Quem é que tava jogando? Tchau, pô! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!